vai aqui é eu viu segura amiguinho o bicho carrega igualmente no tatu canacho, carrega mais que os cachorros vai passar uma patroa, olha, o sul está lá para baixa a câmera ai, deixa eu filmar aqui mas rapaz, deixa eu arrancar o bicho vou fazer uma pula rapaz mas também não está carregando que esse chão aqui também é duro esse menino é bruto galera segura menino aqui é o novo parceiro dele de caçada agora meu cu rechou de terra oh rapaz, o cu é bom entupido para arrebentar você é bruto, você é menino bruto olha o Black lá, o fera o responsável da situação doutora Melo mostra o cachorro e o cachorro está à venda, viu quem quiser compor o cachorro, sai de Black você entromete no meio da mel sai de Black, sai essa branquinha aqui eu não sei como é o nome dela sai, sai rapaz sai, sai deixa o papai, deixa o papai deixa o neném puxar senta neném volta bebê volta bebê senta neném volta bebê vai recargar agora aí ó, olha rapaz, são tatucanas abacarrando é menino bruto olha a terra aí a terra cai deu medo e não jura aí dentro do mato aí ó E aqui ó a terra foi na sala puta viu tá aí eu 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 É menino, é ruim Cabeça de onça pintada Tá tudo um caralho Deixa o papai puxar Vou lançar esse tatu Vou lançar esse tatu Que eu não sou fela da puta não Pode filmar? Fimando Que louco, pode ver o povo ver ao vivo Ver a realidade Não é só propaganda não Quem sabe faz ao vivo Viu? Não é cegi não papai Horinha de caçada mas Esse tá filmando, gravando aí Fimando Quatro minutos Quatro minutos Quatro minutos A memória dele tá com a checa Eu não tenho dinheiro pra comprar o celular não Tô tentando ganhar no Youtube ainda Vou comprar um celular que ele filma Sete horas Sete dias Sete dias Sete dias Sem parar Ai Maria Ele daí não aguenta nem sete minutos Só tem que apagar um vídeo Esse aqui Esse aqui já tá com quatro Já Você tá assistindo esses vídeos Aí também Ai papai chama Tô com o pé no buraco Não sei a reação com isso aqui em cima Se arranca a bota ou o pé ou a perna Mostra Mostra o bicho daqui Mostra Olha o tamanho do tatu Olha meu celular Tá filmando ainda? Tô Olha Olha o tamanho do Keroe É Ó Brut Ó Black Quem tá vendo o tatu aí? Quem que tá vendo? Olha aí Tão vendo o tamanho do tatu você? Calma aí Vamos pegar o bota dentro da saco Ele não vai fugir